Pirenópolis está reaberta para o turismo, mas as regras mudaram. A prefeitura publicou um novo decreto com as diretrizes. Se antes as pousadas podiam trabalhar com 65% da ocupação, agora só podem receber metade da capacidade. Isso também vale para atrativos naturais e restaurantes. Tanto o comércio em geral, quanto a parte de turismo, ela está reduzida para 50% da sua capacidade. Então os hotéis podem funcionar, os bares podem funcionar, os restaurantes podem funcionar, mas com 50% da capacidade. Está proibido o banho no Rio das Almas. Os turistas e moradores também não podem circular pela cidade com caixas de isopor e cules. A fiscalização será intensificada para evitar aglomeração. E só entra em Pirenópolis quem comprovar reservas em pousadas, atrativos naturais ou restaurantes. Barreiras sanitárias serão montadas bem na entrada da cidade. Além disso, Pirenópolis terá toque de recolher entre meia-noite e 5 horas da manhã. Quem descumprir as regras e aí for pego ou pelos fiscais da postura ou pela polícia militar, ele pode pagar multas. E aí vai de pessoa física, multas no valor de R$ 500,00, e pessoas jurídicas, multas que podem ir de R$ 1.000 a R$ 5.000,00. E aí vai de pessoa física, multas que podem ir de R$ 1.000,00.